Música Acordo pela noite, pego violão Quem faça uma canção E as minhas de amizade Eu fui notar os céus da canção Trocar o violão E eu me perdi de que eu sinto Música De beijar a mente É aquilo que faz em mim E o céu é o exército Oh saudade Que me invade o meu valor Você foi livrado Eu me perdi de que eu sinto 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 Eu me perdi de que eu sinto